Olá meus amores, tudo bem? Tô aqui mais pertinho do vídeo hoje, mais pertinho da câmera que hoje a gente vai falar de maquiagem na verdade vem da dica de pele, de aplicação de base pra quem já passou dos 30, vocês me perguntam muito lá no meu Instagram como eu faço pra aplicar maquiagem pra ela ficar assim mais leve com aparência de pele mais jovem então deixei várias dicas pra vocês no vídeo de hoje vamos lá conferir o primeiro passo então, obviamente, é hidratar a pele, né? porque a pele limpa, sem nada eu tenho usado esse daqui da HidraBank, porque ele tem vitamina C vou deixar tudo aqui embaixo na descrição pra vocês eu passo um pouquinho no rosto todo e espero absorver pescoço, gente, não pode esquecer do pescoço o pescoço tem que passar creme muita gente fala comigo ah, Bia, tua pele fica leve e tal com a maquiagem tem alguns segredos sim eu acho que o principal dele é a escolha da base normalmente no meu dia a dia eu sempre uso bases bem leves eu só uso base um pouquinho mais pesada pra gravar vídeo às vezes pra gravar vídeo e pra fazer foto mesmo assim eu gosto de usar bases mais leves então eu tenho usado muito essa daqui da Vult que é a base fluida deles e a cobertura dela, gente, é ótima não é porque ela é leve que ela não cobre, tá? olha só, olha a escolha do pincel também é bem importante eu sempre uso esse meu aqui é da Sigma muito antigo, tá? eu gosto dele porque ele é chanfrado mas o mais importante é esse topo aveludado esse do topo aveludado eu tenho usado mais do que o flat top esse aqui é bom também, mas esse aqui dá um acabamento mais polido na base sabe? ela fica mais homogênea, fica mais soft, vamos dizer assim e aí você pode fazer assim assim acaba dando mais cobertura ou você pode ir puxando que é como eu gosto de usar, porque eu acho que economiza base que é a base rente e fica bem naturalzinho outra coisa interessante isso aqui é uma coisa que eu sempre fiz esses dias eu vi a Curmarina falando não trazer muito a base aqui pra raiz do cabelo ela fala que isso é pela naturalidade da base naturalidade da sua maquiagem pra não ficar aquela coisa parecendo mágica eu concordo totalmente com ela mas eu sempre fiz isso por causa do meu cabelo pra não sujar essa minha raiz aqui que já é uma raiz difícil de lidar vocês sabem que eu tenho essa raiz em volta da testa bem rebelde tá vendo que agora o pincel aqui tá só sujo ele não tá carregado igual eu tava aqui no meio se eu trago muita base pra cá eu acabo estragando essa raiz, sabe? mais rápido, deixando ela suja então olha só, dá pra ver que eu não trouxe a base pra cá ah, mas vai ficar assim marcado, Bia, com essa divisão? não agora eu vou pegar uma esponja e vou esfumar esse tantinho aqui vai ter só um esfumado de produto ó, tá vendo? tá dando pra ver que esse lado aqui eu tô sem base que eu tô de base que essa cor minha, ela fica muito boa na minha pele então realmente não dá muita diferença não e é lógico que eu uso muito pra pôr solar não sai de casa sempre pôr solar então também, graças a Deus, não estou com muita mancha então sempre dá essa puxada aqui mesmo que seja com pincel sujo porque vai acabar esfumando essa divisão aqui, sabe? que é o mais importante até do que aplicar a base pra baixo é você esfumar o final da sua base então eu tô aqui, ó, com a pele levíssima acabei sujando sem querer minha boca aqui, ó é até legal, uma coisa que eu gosto também é sempre de esfumar a base aqui em volta da minha boca que eu sempre acho que a base aqui, ela fica aí carregada às vezes eu faço só assim, ó porque no dia a dia a gente quer praticidade, né? então às vezes eu só faço isso aí vamos pro corretivo, né? eu vou usar esse daqui da MAC, eu também prefiro corretivo líquido, tá? se você quer essa pele mais natural sempre corretivo líquido eu uso vários, gente uso esse da Tracta uso esse da MAC uso esse aqui da Maybelline que eu amo eu uso vários mas eu gosto muito desse daqui por ele ser leve e ter uma cobertura alta apesar de ser leve porque eu gosto de aplicar pouco corretivo e que ele cubra porque eu acho que é a quantidade que estraga, vamos dizer assim e deixa as coisas muito marcadas esse corretivo ele rende três vidas, tá? dá pra você pro seu neto pro seu virgineto ele, gente, rende demais eu dei um pump aqui, ó eu queria conseguir voltar lá pra dentro porque eu não vou usar isso daqui desperdiçado, nada o que eu vou fazer? vou pegar essa palzinha e vou pegar esse corretivo assim, o mínimo que eu consegui botar aqui dentro mas eu consegui uma coisa se seu corretivo não cobre muito que eu já ensinei é você esperar ele secar um pouquinho esse aqui eu não tô esperando que ele cobre mas se você quiser que ele aumente a cobertura não vai esfumar assim que você aplicou espera ele secar um pouco botox adeus, já foi, né? a minha testa já está enrugando toda eu sou neurótica e eu tenho essa mania de ficar segurando a pálpebra assim quando eu vejo que ela vai enrugar sei lá, gente não me julguem a minha testa enruga muito e aí como eu não quero ficar toda marcada outra coisa que ajuda na naturalidade na maquiagem mas se você tem pinta, tá vendo? se você tem uma pinta descobre ela, gente não deixa ela coberta de maquiagem, não porque isso aqui dá muita naturalidade você mostrar a pinta que você tem porque aí parece que você não passou a maquiagem porque né? e o pó? pode passar pó? pode passar pó eu não gosto de usar muito pó no dia a dia tipo assim, aqui assim as vezes eu não passo mas a olheira eu gosto de selar porque vai fazer o corretivo durar mais e por incrível que pareça ele não vai acumular tanto porque ele acumula mais quando ele está molhado sabe? se você tira essa cremosidade aqui dele na minha experiência ele acaba acumulando menos ficando com menos linhasinhas, sabe? mas se você quiser as vezes eu faço isso assim, muito por exemplo, quando o tempo está muito sol, né? mas assim, nada, sabe? muito pouquinho mesmo só para dar aquela selada vou dar um zoom não sei se vai dar para vocês verem bem meu olho está um pouquinho vermelho, né? não dá para ver como é que a pele fica é... contorno faz contorno? sim, é importante eu acho muito importante fazer contorno para devolver né? o contorno natural do rosto que a base te deixa plana mas uma coisa muito importante é que ele tem que ser claro não pode ser um contorno escuro então eu uso esse aqui tá vendo? esse mais clarinho aqui, ó bem pouco tá? ele é um pó tá? assim, uns três tons acima da tua pele e outra coisa sempre daqui para cima daqui para baixo jamais então, ó um pouquinho tá vendo que não precisa passar muito pó? até porque se você vai passar esse contorno depois ele já faz já faz a vez do pó e assim, ó realmente não saio sem contorno, tá gente? tô muito perto aqui, ó porque, tipo, a gente já começa a parecer uma papadinha aqui, né? isso nem tem a ver com idade tem gente que tem mesmo então aqui embaixo é praticamente e eu também acho o meu queixo muito largo então eu sempre passo aqui, ó pra tentar dar uma afinada outra coisa também que eu não fico sem é iluminador eu uso iluminador seja de dia, seja de noite pra você ter visto na pele é bacana vir até aqui no meio da sobrancelha fica parecendo que a sobrancelha é mais altinha, sabe? hum? tá? percebe a diferença? então, ó ponta da sombra... ponta da bochecha outra coisa que eu amo sou louca, apaixonada é por blush rosa, tá? eu acho que dá uma mais jovialidade, sabe? aquele blushzinho rosa é claro que eu deveria ter passado antes do iluminador esqueci e é tipo assim sujou tirou o excesso e veio construindo camadas hum? tá vendo? outra coisa que eu faço é dar aquela passada aqui no laris se quiser também só sujo só restinho no queixo fome de pele é isso vou terminar esse pincel é ótimo gente, porque ele já vem já deixa o fome tudo foi assim que eu finalizei a maquiagem eu acabei terminando aqui uma maquiagem mais noite mas as dicas aí ficam pra você da pele pra deixar a pele mais leve e foi isso espero que você tenha gostado das dicas todos os produtos usados aqui embaixo na descrição do vídeo um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau